o pai rapaziada beleza bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou ensinar vocês como instalar o kino mod né pro car x tem muita gente que não sabe primeiro de tudo limbo aqui no discord é que você se perde aqui né full limbo entrou aqui dificilmente você vai sair primeiro de tudo você vai aqui ó nesse chat aqui no install baixa esse aqui que é o mod loader carrega no site aí você vai descer um pouco aqui para baixo vai baixar 64 bits o set de 32 depende do seu sistema operacional baixou aí você vai na pasta raiz do seu jogo já tá alguma coisa aqui fechar aqui neste botão direito propriedades arquivos locais na verdade pelos arquivos locais é aqui que você vai arrastar essa pasta tá raça pra cá beleza agora eu vou abrir o o jogo e vai criar os arquivos só fechar o jogo de novo é isso aí aqui e aqui e aqui essas pastas aqui ó é aqui e começa a brincadeira aí tem um quilo mod você clica aqui aqui também vai baixar essa versão aqui e daqui a release 1.2.9 e vai lá na pasta do car x o bt ln e x clica nela plugins e joga aqui a cobre o jogo de novo entrar no modo treino aqui e aqui se apertar f4 já começa o limbo né e tem as luzes ó pode procurar a cor que você quiser o clima também aqui tem o do escapamento não o backfire pronto agora tem outras coisas legais aqui para você fazer começando por aqui é o maploader baixa também aqui já tem um tutorial tudo certinho tá pessoal para quem não entende muito inglês esse é o motivo de eu estar fazendo o vídeo aí é só manter isso daqui aqui e também arrasta para pasta plugins tá é uma pasta maps aqui dentro plugins aí começa o outro limbo aqui é o matlist aqui começa o limbo mapa dos sanders esse aqui demora muito para carregar pessoal falando tem os mapas legais aqui te baixar o mais leve possível por exemplo esse aqui ó achar rapidão aí lembrando você pode instalar os mapas com jogo aberto deixa eu abrir aqui para vocês verem a gente minimizar o jogo vocês vão lá na pasta do car x maps só arrastar isso aqui também para lá e extrai lá dentro ó só extrai aqui que ele vai ficar só com a pastinha aí ó pronto para lá no treino para você também ter certeza que funcionou aqui ó lá no treino aperta f6 clica no mapa da load map tem mapas que demora mais para carregar tá e aí eu liguei o controle o jogo minimizou mas dá nada o mapa funcionando tranquilo vou sair do jogo de novo quer dizer acho que nem precisa sair do jogo para instalar skin também né tem as skins aqui de carro para quem curte né aqui livery sharing aqui vocês podem baixar a skin dos carros aqui aqui ó achei que não legal aqui ó aqui ó aqui ó você clica para baixar isso daqui vai lá na pasta dos plugins Deixa eu ver se eu me lembro, KNBase, aqui ó, KNBase, Visuals, só arrastar pra lá também isso aqui, ó, arrasta, volta, aperta F4, Cadê? Visuals, download design, aqui ó, Nissan, apply. Cadê? Vamos lá, pegar o 300, a minha skinzinha aí, braba, do Bruno Barr, não funcionou não, é? Vamos lá de novo, load, apply, aí. Safe, o que vocês vão fazer? Só pra salvar, né? Deixa eu escolher esse aqui, eu tinha ido sim, só que não... Você vê que o tempo ali tá bugado, né? Tá 1 do 1, de 0001, você clica nele, bota um qualquer bosta aqui, só pra ajustar o tempo ali. Pra não dar merda, né? Vai saber se esse aqui não some. Aí, pronto. Já era. Se esse aqui tem que dar um trampo pra fazer, hein? Re-shade. Vamos lá. Deixa eu fechar o jogo, isso aqui vai precisar fechar o jogo. Aqui, vamos baixar o e-shade. Aí, baixou. Vocês vão clicar nesse primeiro negócio aí, talvez o seu apareça aqui, ó. Se aparecer, você dá browser aqui e procura a pasta raiz do jogo, né? O executável do Drift, o KX. Se aparecer aqui é Safe, só vocês selecionarem aqui, ó. E bota o DirectX ali, 11, 12, 10. Dá check-out aqui, ó. Se quiser instalar tudo, acho que é melhor instalar tudo pra não dar problema depois. Dá OK. Vai baixar, dá OK. Isso aqui vai ficar um looping. Pronto. Chegou nessa tela aí, você fecha isso aqui, ó. Aí, novo no KX. Aí, já funcionou, que apareceu diferenciado aqui em cima. Isso aqui é opcional, tá, pessoal? Pra quem quiser deixar o jogo mais bonito. Aí, aperte Home para startar o tutorial. Tá, skip tutorial. Clica no maisinho aqui, eu geralmente coloco o KX aqui em cima. Deixa eu botar isso aqui, ó. Aí, vamos deixar o jogo mais bonito. Aí, vocês vão configurar do jeito que vocês quiserem aí. Lembrando aí, rapaziada, eu faço live lá no Twitch. Pra quem quiser acompanhar, né. Deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui ficou muito... Cadê o Blue? Aí. Lembrando aí, rapaziada, eu faço live lá no Twitch. Quem quiser seguir lá, vou deixar o link na descrição aí. É nóis, mano. Fui.